Enem 2019. Em mais de 1.700 municípios brasileiros, cerca de 5 milhões de participantes respondem hoje as questões de matemática e ciências da natureza, biologia, química e física. Os primeiros candidatos podem sair às 3h30. Horário final das provas, 6h30. A movimentação é intensa aqui no Distrito Federal, assim como em todo o país, onde as provas estão sendo realizadas. Canal MEC, Enem 2019. Legenda Adriana Zanotto